Ae galera, beleza? Hoje vamos aprender como volar os protetores de links no Google Chrome Vamos baixar essa extensão aqui Agora clicamos em usar no Google Chrome Reinstalar Vai iniciar o aplicativo aqui e vai instalar sozinho Pronto, já instalou Então agora vamos testar para ver se funciona mesmo Pode ser qualquer um, vai funcionar em todos Eu vou testar no 2shahad Agora é só clicar no cadiatinho Pronto, ó Vou clicar em download Agora vamos tentar baixar em outro servidor Deposit Files Sempre abre essa página aqui, daí vocês tem que esperar sempre um bom tempo e as vezes tu nem consegue baixar É assim que acontece esse programinha aqui ó, é bem rápido Agora é só clicar em downloads grátis Agora é só clicar em downloads grátis E aparece o link para você baixar Essa é a videoaula então Beleza pessoal? Obrigado 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 Obrigado